Jorge, acabou o carnaval, mas a promoção continua. Continua. Sucesso absoluto da Directel. Sucesso absoluto, muito bom. Só pra te avisar, já vai ligando, 24 horas 55 86. 3036. Olha, você tem muitos diferenciais da Directel. Primeiro, que são 25 caixas postais. Ah, como é que é caixa postal no pager? É isso mesmo, né? Exatamente, exatamente. Você recebe seu recado na caixa postal, ele vem escrito no pager. Se você quiser ouvir a voz de quem enviou a mensagem, você liga pra caixa postal e ouve a voz. Inclusive, se você recebeu mensagem de outro idioma. Eu tenho internet, eu uso muito a internet, eu uso o computador, mas não tenho tempo que eu rodo muito em São Paulo. Não tem problema, você pode receber também os seus e-mails via pager da Directel. Isso é muito interessante, né? Como se fosse um computador de bolso, né? Uma agenda eletrônica também, você quer? Quer? Tem pra você. Claro que tem. Você vai entrar na internet, vai programar, porque eles também são provedores, né? E oferecem esse serviço pra você. Você vai programar toda a sua agenda e vai recebendo as mensagens automaticamente, certo? Exatamente. Quer dizer, é um complemento do celular, porque em muitos lugares que o celular não pega, o pager tá ali pra te mandar as mensagens. Agora, a promoção continua, certo? Continua. Mensalidade. R$10,00 apenas. Só isso? Só isso. Ah, tem uma coisa também, pra você que tem um pager aí, que ele tá lá na gaveta e tal, você não tá usando, eles vão reprogramar pra você, você só vai pagar o serviço pra poder usar. É bom ou não é? Então, liga agora, 24 horas, 55, 86. 3, 0, 3, 6. Vem pra cá que eu vou te passar preço aqui, ó. Vamos falar do Memo Elite. Esse é o Motorola, quanto vai sair? R$39,00. É um semi novo, tá? Você quer o menorzinho? Tem também pra você. Qual que é esse aqui? É o Jazz? Esse é o Jazz por R$60,00. Ah, agora você quer um com quatro linhas pra ler todas as mensagens? Esse aqui. A de Maiso Elite por R$80,00. Agora, a promoção é o seguinte. Um mês de março você ganha da Directel, certo, Jorge? Bem de baixo na faixa. Aí você faz a promoção, você paga três meses, certo? O próximo boleto só vem em julho e o mês de março eles dão pra você. De segunda a sexta-feira, você tem que vir correndo pra cá, das 8h30 às 18h, na Avenida do Café, 277 Torre A, primeiro andar, próxima à estação Conceição do Metrô, certo? Certo. Mas não pode vir? Não tem problema. Liga 24 horas, 55, 86. 3, 0, 3, 6. Directel, vem.